E sejam todos mais do que bem-vindos a mais um dia na nossa série de PokéSquad Sim rapaziada, estamos em mais um dia aqui na PokéSquad E hoje eu tenho um objetivo meio que simples né Simplesmente conseguir o Pokémon mais raro de todo o universo de Pokémon, de Pixelmon, tudo Sim galera, hoje eu vou fazer o Pokémon mais raro do mundo Então pode-se dizer que a gente tem um longo trabalho pela frente Até porque pra eu conseguir fazer esse Pokémon mais raro do mundo Eu tenho que fazer algumas coisinhas antes Que no caso é dar uma passadinha no spawn galera Até porque se eu passar no spawn vocês vão entender tudo E eu acho que eu já encontrei galera Sim, é isso daqui que eu vou precisar galera Ou algo que eu vou ter que ir atrás Até porque essa construção aqui bem peculiar é o novo evento do nosso servidor E assim como todo laboratório, esse laboratório Pokémon é feito pra fazer pesquisas É, isso é óbvio né, um laboratório é feito pra fazer pesquisa E aqui tem um cientista né, que no caso é o cientista Kleber Louco veterano Olá, eu sou o Kleber, um cientista dedicado a explorar Pokémons e desbloquear suas formas secretas Eu lhe apresento a MTSP, Máquina de Transformação Shiny Pokémon Ela pode transformar Pokémons em formas Shiny, mas para isso você precisa de uma chave especial Com o meu assistente Ele também pode te ajudar a conseguir liberar novas formas de evolução pro seu Pokémon Ou seja galera, sim, esse laboratório aqui é um laboratório Shiny Que ou pode fazer o meu Pokémon ficar Shiny e pique esse Lucario Ou pode fazer ele mega evoluir também como Lucario Eu vou entrar na sua forma Gigantamax, então esse evento aqui é bem útil pra nós Mas vamos falar com o assistente que deve ser essa coisa feia aqui Cientista Louco Assistente Olá, o que você precisa? Liberar Mega Evolução Liberar Dynamax e Gigantamax Transformar um Pokémon em Shiny Bom, como eu quero fazer o Pokémon mais raro do mundo É óbvio que eu vou ter que liberar o Shiny Até porque um Pokémon Shiny já é um Pokémon muito raro Agora imagina o Pokémon mais raro de todo Pixelmon sendo Shiny Cara, isso seria absurdo É por isso que eu vou vir aqui ó, transformar em um Pokémon Shiny E agora eu tenho que vir aqui ó, como pegar a chave especial E uma nova missão foi feita Ela é difícil de fabricar Então me entregue uma Golden Apple e um Prismarine Cristal Bom, aqui eu já tenho a Golden Apple né E só vai ficar faltando um Prismarine Cristal Porém, eu sei como conseguir um Prismarine Cristal Pra isso eu vou ter que pegar essa minha bússola aqui Então eu preciso marcar isso daqui ó, Isotruna E iniciar a pesquisa E agora a minha bússola aponta aonde fica esse bioma Como infelizmente eu não tenho um Pokémon pra voar Eu tenho que resolver esse problema Eu vou ter que ir até esse bioma correndo em cima da minha Silvio Coitada cara Mas esse meu Pokémonzinho aqui já tá acostumado a correr com ele em cima dele né Até porque ele é um Pokémon muito lindo e útil Ufa, finalmente consegui encontrar o bioma Sim rapaziada, esse é o bioma que eu estava procurando Foi longe, mas eu consegui E agora que eu já tô aqui nesse bioma de neve Eu só preciso encontrar um Pokémon de neve Isso é claro né Porque derrotando esse Pokémon de neve eu consigo aquele Prismarine Minério Prismarine Cristal Só que eu preciso encontrar esse Pokémon Ele é um Pokémon até que tranquilo de encontrar Creio eu que se eu ficar andando só um tempinho aqui Eu já vou conseguir encontrar esse Pokémon E eu sei que ele fica mais assim nessas partes de gelo e etc Então vai ser bem tranquilo que eu tá encontrando ele Bom galera, eu tava olhando o wiki do Pokémon né E eu acabei de descobrir que ele não nasce desse bioma Sim, eu sou meio burro Porém é um bioma de gelo Só que eu preciso ir pra uma praia congelada E como aqui já tá bem congelado Eu acho que só seguindo por aqui que logo logo eu vou conseguir achar uma praia congelada Bom rapaziada, finalmente consegui encontrar o bioma Só que tem um mini probleminha É porque está de noite E esse Pokémon só nasce durante o dia Então vocês já sabem o que eu vou fazer agora né Como estava de noite e eu tinha que esperar até ficar de manhã E eu não tinha muito tempo pra perder É óbvio que eu fiz a coisa mais lucrativa e interessante do Pixelmon Que no caso é ficar pescando Cara, quem não gosta de pescar não é uma boa pessoa Todo mundo gosta de perder tempo pescando né Rapaziada, tá amanhecendo aqui no Minecraft E esse Pokémon já tá nascendo Tanto que eu tô vendo um aqui embaixo Tá, agora o maior problema é eu conseguir pegar ele Mas eu tô vendo dois ainda Por falta de um eu tô vendo dois Tá, vou tentar jogar minha Pokébola aqui em algum deles Cara, o problema é que ele nada muito rápido cara Beleza, joguei Sim, é esse Pokémon que eu preciso derrotar galera Se ele dropar eu já fico feliz Ah, não dropou de primeira cara Então beleza, eu tenho que ficar derrotando vários desse Pokémon Porque esse Pokémon aqui Ele dropa aquele Prismarine Cristal E eu também prefiro pegar esse Cristal derrotando o Pokémon Até porque eu vou farmar do que ficar minerando né Ninguém suporta minerar Então eu vou continuar aqui derrotando ele Até conseguir esse minério galera Em algum momento da minha vida eu vou conseguir cara Ele é um Pokémon bem comum Cara, o que me tá atiçando é eu capturar esse Pokémon aqui velho Porque pra nadar em cima O Lapras é um dos melhores Pokémon galera É muito rápido velho Eu acho que eu vou pegar esse Pokémon só pra ficar nadando em cima dele O problema é se ele vai vir ou não né Capturar, eu quero, agora não sei se ele quer ser meu E pelo jeito ele também tá querendo ser meu Porque eu acabei de capturar esse Lapras Não precisei gastar mais de 20 Pokébolas não né É, ele tava querendo ser meu Mas beleza, já vou aproveitar e vou trocar ele aqui rapidão com o Guiaradas Porque nadar com esse Pokémon aqui galera É muito mais rápido cara O único problema é que eu tô bugado mano Tirando a bugada aqui eu consigo... Tá, eu capturei ele à toa galera Ou ele me bugou Meu Deus do céu Eu só perdi tempo cara Mas beleza, vamos voltar então com a nossa missão De derrotar esses Pokémon aqui Que em algum momento vai vir Vai ter que vir esse minério Ufa, finalmente consegui galera Era um drop de 30% Mas já até me completei a missão De chave especial E agora a única coisa que falta é voltar pra casa Porém, olha o tanto que eu precisei andar no mapa Pra conseguir achar esse bioma cara É muito longe velho Mas não tem problema não né Ufa, finalmente cheguei aqui no nosso laboratório né Agora é só vir falar com esse carinha Que eu consigo pegar a chave Agora que eu já tô com a chave E com esse Shiny Farm É só eu transformar meu Pokémon em Shiny Porém, tem um mini problema Eu tenho a chave E também tenho a aura de Shiny Porém, eu ainda não tenho esse Pokémon É claro que eu deixaria pra capturar o Pokémon por último né Até porque é o Pokémon mais raro de todo o universo de Pokémon E pra encontrar esse Pokémon Eu tenho que vir aqui nesse bioma Sim, é nesse bioma que o Pokémon que eu quero nasce Eu desafio você que tá assistindo esse vídeo nesse exato momento A comentar o Pokémon que eu tô querendo pegar E quem acertar eu vou tá deixando o coraçãozinho Eu duvido que vai ter alguém que vai acertar Tipo, eu realmente duvido Mas beleza, vamos andar aí 500 blocos de distância Estou no bioma que esse Pokémon nasce, galera Porém, tem um mini problema É outro Pokémon que só nasce durante o dia E esse Pokémon, além de nascer durante o dia Tem um horário específico pra tá nascendo Então bom, a única coisa que nos resta é ficar aqui esperando, cara Até porque em algum momento vai ficar de dia Ele só nasce em um bioma específico Em um horário específico E ainda só tem 12% de chance de spawnar Ou seja, pode ser que eu fique horas e horas Pra tá conseguindo pegar esse Pokémon Galera, estou num horário Na real, estou um pouquinho atrasado, né? Porque ele nasce no 00 Que é esse Pokémon aqui, ó Se vocês entram e se perguntam Ah, mas esse Pokémon aqui é normal É um Pokémon normal Sim, galera Esse é o Furfrou E não sou eu que está falando que ele é o Pokémon mais raro de todos Bom, de acordo com esse site que o Chris me mandou Os 10 Pokémons mais raros da franquia O Pokémon que pega o top 1 é o Furfrou E no caso é esse Pokémon que acabou de spawnar perto dele Então agora que vocês já tiveram a explicação Eu tenho que tentar pegar esse Pokémon Ele no nível 50 Então eu acho, eu acho Que ele deve aguentar algum ataque, cara Ah, ele aguenta bastante Ele é um Pokémon até que bastante tanque Mas o meu medo é soltar um Moonblast nele, rapaziada Acho que se eu soltar um Moonblast Eu derroto esse Pokémon aqui, cara Vou ver se um ataque aqui do meu Guiarados Dá um pouco mais de dano Mas eu estou com medo de derrotar ele Boa, achei um ataque que dá um dano razoável Tá, agora que ele já está com a vida amarela Eu consigo começar a jogar Pokébola nele Já vou começar, mano, com a Luxury Ball Já que ele é um Pokémon tão raro assim Um Pokémon tão bonito, mano Tão cativante Tem que ser na Luxury Ball, cara Já que é a Pokébola de luxo É óbvio que ele vai ficar na Pokébola de luxo É óbvio, é óbvio, cara Um Pokémon bonito como ele Deixa eu até pegar ele aqui Não querer ficar na Pokébola de luxo, galera Olha isso, mano Não, você pode falar o que for Mas esse Pokémon é muito estiloso, galera É muito estiloso Tipo, ele fica um Pokémon de madame, assim Você consegue mudar penteado e etc Até porque no desenho mesmo Tem várias pessoas que ficam mudando penteado desse Pokémon Mas agora que eu já peguei ele Volta só eu voltar pro Spawn Que não é muito longe daqui É só 500 blocos Eu vou até em cima dele, galera Porque, mano Eu esperei muito tempo pra pegar esse Pokémon Mas, tipo, não foi pouco tempo Tanto que eu comecei a gravar esse vídeo 6 horas da tarde Agora é 7 e 21, galera Sim, já é 7 e 21 Pra vocês verem Eu tô mais de uma hora gravando Aqui na Poké Squad, cara Aí o Breno tá com medo de mim Porque eu tô com uma má fama aí De ser o maior ladrão dessa série, cara Meu Deus do céu Beleza Já estou vendo aqui O nosso laboratório científico E agora eu preciso deixar esse meu Pokémon no primeiro slot Eu tenho que equipar esse Shiny Charm E agora que eu já coloquei, né O meu equipamento Shiny Salve, Grave Nossa, cara Que susto, velho Por que vocês vão me batendo? Ah, sei lá, mano É que eu não tinha falado com você ainda Aí eu cheguei cumprimentando, assim, já Não, mano Não tinha que te falar Qual que é a parada ali Que vandalizar no teu cartaz? Vandalizar no meu cartaz? Vandalizar no teu cartaz, mano Cara, eu não vi isso daí, não Você não viu? Não Chega aqui, chega aqui Eu vou te mostrar Demorou Porque a gente botou no cartaz Que foi que você é mercenário, né É isso que eu tava pensando Inclusive a gente pode fazer um acordo aí, mano Que sua taxa não seja alta Ah, mano Olha, ó Os caras colocaram um bigodinho de canalha, mano Bigodinho de canalha é muito bom Eu gostei, mano Eu gostei Ah, ficou melhor do que eu tava imaginando, cara Então, você virou tipo o Abraham Lincoln aí, né Você virou tipo o presidente aí É verdade Mas sim, Breno Eu sou um mercenário, mano O que você quer negociar comigo? Ok, primeiro eu quero entender o que tá acontecendo aí Tipo, o quão caro você cobra pelas tarefas É que, enfim Depende muito, né Se for um serviço difícil Eu cobro coisas, tipo, um pouco difíceis de conseguir Mas, que nem Tem serviço fácil Que eu já cheguei a cobrar um no que é Um XP alto, tá ligado? Tá bom Seguinte, ó Eu tô fazendo um time aqui dos pokémons mais raros Mas eu tenho uns pokémon aqui raros que eu quero pegar E um deles é um Stilex de cristal E eu ia pedir pra você pra você achar um Onix de cristal pra mim Que, tipo, não tem muito segredo Você fica na Extreme Hills e espera um Onix azul Cara, eu posso fazer isso Porém, tem... Eu vou te perguntar O que você tá disposto a pagar pra mim? Depende, mano Se não envolver Master Ball, tamo junto Não, não Sem ser Master Ball O que você está disposto sem ser Master Ball? Algo que... Mano, eu já explorei o mapa inteiro, mano O que você quiser de item, eu tenho O que eu quiser de item, cara É interessante Tipo, não todo item Mas, tipo, eu tenho vários itens aqui, cara Beleza Eu vou querer um movimento Z do tipo Fada Pode ser? Movimento Z do tipo Fada? Ou... Ferry Z, uma coisa assim? Sim, isso daí mesmo Cara, é uma coisa bem tranquila de se conseguir Tá bom, deixa eu ver se eu tenho Ó, eu não tenho Mas eu consigo arranjar, né Tipo, que aí eu vejo aí pra tu Pode ser, então Eu vou atrás de seu Pokémon E depois eu... Eu quero esse movimento Z Pode ser? Tá bom Lembra que é o Onix de cristal Senão eu vou achar o Stilex Aí você me entrega o Onix de cristal Que eu vou lutar ele pra Stilex de boa Demorou? Perfeito, então Beleza Então, aí você vai depois, meu querido Agora eu tenho que voltar lá E fazer meu Pokémon virar Shiny Você já fez isso, inclusive? Eu vou fazer isso agora, cara Ah, eu vou fazer isso agora também Então vamos embora, ó Vamos lá, vamos lá Vamos, deixa eu vir aqui, ó Jogar ele ali Negócio E usar agora Vai, 3, 2, 1 e... Bom Nossa, ele ficou azulzinho Nossa, ele ficou azul, olha Que bonito Ele ficou bonito, hein O bagulho ficou da hora, ó Joga aquele de novo mais perto da gente, ó Olha Eu achei ele bem mais bonito assim Do que da forma normal Pra ser bem sincero Então, eu também achei tendência assim, véi Mas tá aí, véi O primeiro Pokémon raro do meu time Agora tem que ir atrás dos outros E depois vai atrás do Onix lá pra mim Pode ser, eu vou atrás do Onix É isso Valeu, mano Agora o que que... Eu vou ficar bom tempo nisso aí, mas Tamo junto Tamo junto, meu mano Depois eu venho com o seu Onix Bom, rapaziada Agora que o Breninho foi embora Eu consegui pegar um serviço com ele Fazia tempo que eu não pegava um serviço E é um serviço de não roubar ninguém Então é um serviço bom Eu vou fazer esse meu Pokémon evoluir, cara Ele é um Pokémon bem meme Mas eu acho que ele vai ser legal, ó Coloca ele aqui Pega o botão E vamos lá, galera Toma Nossa, ele ficou estileira, hein Que isso, mano Gostei do meu Pokémon, cara Falando nisso Até hoje eu nem vi os ataques dele Até hoje, né Como se houvesse muito tempo que eu peguei ele Ó, mas ele tem uns ataques bem interessantes Ele é um Pokémon do tipo normal E ele é melhor no ataque É, ele é melhor no ataque físico Mas aqui tá que ele é special Ele é um Pokémon bem rápido, cara Eu tava entre pegar esse Pokémon Ou o Porygon, né Mas eu peguei esse Pokémon Pelo fato dele ser mais bonitão, assim, cara Gostei dele Ele é um Pokémon bem bonitão E meu Deus do céu O que que é isso aqui, cara? Eu quero tá vendo o que que é isso aqui Cara, eu não faço ideia do que seja isso Ah, ele vende coisas Pô, da hora, mano Gostei, velho Bom, agora que eu já consegui fazer o meu Pokémon Shine, né Eu tenho o Pokémon mais raro de toda a Poké Squad Cara, sim Ele é o Pokémon mais raro da Poké Squad E se você tá falando que não é, cara Você tá errado Eu não quero saber Ele é o Pokémon mais raro do Pokémon Então ele vai ser o Pokémon mais raro da Poké Squad E agora, infelizmente, eu vou ter que ir pra Extreme Hills Pra pegar o Pokémon do Breno Meu Deus do céu E aí E aí E aí